E olha, começa hoje a 31ª Festa do Peão de Buritama. Veja só a atração de hoje. A abertura da festa fica por conta da dupla Pedro Henrique e Rafael. Nesse primeiro dia de evento, a entrada será de graça. Mas se você já quiser comprar o ingresso dos próximos dias, acesse o site www.buritamarodeio.com.br E agora, supera, depois da meia noite e acabou a cinderela.